Nesse vídeo, vou te mostrar para que servem as funções PROC V e PROC H, e como que você pode usar de forma simples e objetiva nas suas atividades. Aqui é o Caio, e seja bem-vindo e bem-vinda ao Você Mais Tech. Se você quer estar sempre aprendendo ferramentas e programas novos, se inscreve aqui no canal para acompanhar nossos vídeos toda segunda e quarta-feira. E vamos para o conteúdo. Bom, para explicar como que funcionam essas duas funções, eu separei aqui uma base de dados com essas informações de cliente, uma base que tem 4 mil linhas. Então, vamos supor que você tenha necessidade de buscar por um código, um ID do cliente. Aqui a gente consegue ver que cada linha dessa corresponde a um cadastro de um cliente. Cada um deles tem um ID único, um cadastro único no sistema. E aqui a gente tem alguns campos de informação, que são essas colunas, como nome, sobrenome, sexo, idade e assim por diante. Se eu precisasse buscar uma lista de códigos, ou seja, uma lista de clientes, como que eu faria isso? Então, aqui eu coloquei já o exemplo usando o PROC V. Então, aqui eu consigo ir alterando os códigos e conforme eu vou trocando, dá para perceber que as informações aqui vão sendo buscadas nessa tabela. Então, qual que é a função do PROC V? O PROC V vai procurar um valor que você determinar em uma célula em uma outra tabela, em uma matriz de base. E ele vai trazer uma coluna, uma informação que você queira aqui para o lado. E aí você pode repetir isso para quantas colunas, quantas informações você quiser trazer. Então, aqui é um exemplo, tem outras aplicações, mas essa é a mais comum de se utilizar no dia a dia. Então, aqui eu vou deletar essa função, a função que eu já fiz, e aqui vamos criar junto. Então, quando você inicia, você dá um igual PROC V. Assim que ele encontrar, você já pode dar um tab. O primeiro argumento que ele vai pedir vai ser o valor procurado. No caso, aqui vai ser essa célula, que aqui tem o código do cliente. Então, poderia ser também um valor, você pode digitar o valor. Só que é mais interessante você vincular sempre a uma célula, porque aí você altera o valor aqui. E não precisa ficar abrindo a fórmula para alterar o valor dentro da fórmula. Aqui eu vou apertar F4, e veja que quando ele aparece esse cifrão, é porque ele trava, né? Então, aqui ele está travado nessa referência. Então, mesmo que eu puxe para baixo ou para as laterais da fórmula, ele não vai trocar a referência. Então, eu posso dar um ponto e vírgula. A segunda informação que a função pede é a matriz tabela, ou seja, aonde que ele vai procurar esse valor. Então, ele vai procurar nesse conjunto aqui de dados. Como eu tenho muitas linhas, veja que se eu for puxar aqui, com 4 mil linhas, fica ruim de selecionar. Então, o que eu recomendo você fazer? Você vai clicar aqui no primeiro, segurar o Shift e o Ctrl, e com a setinha para o lado, você vai selecionar o cabeçalho, e depois, com os mesmos botões selecionados e com a seta para baixo, seleciona todo o intervalo da tabela. Então, como esse intervalo aqui não vai mudar essa matriz de dados, então, aqui eu já também posso apertar e travar essa referência. Ponto e vírgula. A outra informação que o PROC V pede é a coluna, ou seja, que coluna que eu quero trazer. Então, eu estou procurando essa informação nessa matriz, nessa tabela, e qual informação que eu quero trazer como resposta. Nesse caso, vai ser o nome. Então, aqui eu vou contar uma, duas. Então, é a segunda coluna que eu quero trazer. Então, aqui a gente vai colocar o número 2. E a última informação é se ele vai procurar por uma correspondência exata, ou por uma correspondência aproximada. Então, vamos supor que seja um número. Então, um número decimal. Então, caso você coloque uma correspondência aproximada, se ele não encontrar aquele valor exato, ele vai pegar um número mais próximo que ele encontrar. E no caso de exata, que é o falso, se ele não encontrar aquela correspondência exata, ele vai dar um erro. Ele vai trazer como não encontrado. Então, aqui você pode selecionar o verdadeiro ou falso, ou também 0 e 1, que o 0 significa o falso e o 1 verdadeiro. Eu vou colocar 0 e fechar. Então, está vendo que aqui, ele já trouxe essa informação, o nome, né? DORT, para esse código de cliente. Então, agora eu consigo replicar essa fórmula para essas outras colunas aqui e trazer todas as informações. Então, vou fazer mais uma vez, né? Para ficar bem claro. Então, PROC V. Qual que vai ser o valor que eu vou procurar? Vai ser essa célula, né? Então, eu posso travar ela. Ponto e vírgula. A matriz, né? A tabela. Então, vamos de novo, né? Selecionando CTRL SHIFT com as setas, eu vou selecionar toda a área da tabela. Ponto e vírgula. Qual coluna que eu quero trazer, né? Então, a gente volta aqui. Dessa vez, como é sexo, então, essa coluna vai ser a coluna 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, é a quarta coluna. Então, aqui eu posso trocar para 4 e uma correspondência exata. Então, posso fechar. Legal, né? Já deu para entender. Faltou eu travar aqui a célula, né? A matriz, né? Para que não mude o banco de dados quando eu for puxar. E agora, eu já posso puxar essa informação, né? Posso puxar essa fórmula para as outras informações aqui, né? Para essas outras duas colunas. Então, aqui em DAD, né? Agora, em vez de ele buscar pela coluna 4, né? Agora, vai ser a coluna 5. Então, aqui eu já posso trocar para 5, né? E aqui, 0. Ok? E agora, esse daqui, que é o salto, é a última coluna, né? Então, seria a oitava coluna, né? Então, aqui eu já posso abrir, trocar esse valor para o oitavo e colocar 0. Aqui, né? Eu percebi que eu tinha colocado vírgula, né? Em vez de ponto e vírgula, né? Então, quando sempre que tiver uma função que esteja entre colchetes, né? Esse último argumento, ele não é obrigatório. Então, caso você não coloque, no PROC V, ele vai interpretar que você quer uma correspondência exata. Então, você não necessariamente precisa colocar esse argumento, né? Eu recomendo colocar para que você sempre, quando você precisar, usar diferente, você saiba. Então, pronto. Agora, conforme eu for alterando aqui, né? Eu consigo buscar os números dos clientes, né? Consigo buscar essas informações dos clientes, né? Bem fácil, né? Então, aqui eu fiz uma validação de dados, né? Mas eu posso também digitar o número do cliente, né? Então, veja que mesmo digitando, ele também traz a informação, né? Caso você queira um vídeo de como trabalhar com validação de dados, né? Para que ela pode ser usada, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago um específico sobre isso. Bom, agora, vamos partir para o PROC H. Só que, antes, né? Como que funciona o sistema de busca do PROC V, né? Então, o PROC V, ele chama PROC V porque ele busca de cima para baixo, da esquerda para a direita. E ele vai buscar em colunas, né? Então, é uma busca vertical, né? Assim que ele encontra essa informação, né? Vamos supor que aqui ele vai encontrar esse código. Então, ele vem buscando um a um, chegou no 12, ele vai para a lateral, né? Então, é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Pode acontecer também de você pegar uma base de dados que nem essa, né? Dessa forma. Em vez da linha representar as informações, né? A coluna que indica cada um dos clientes, né? Cada um dos cadastros, né? Então, você pode ver que aqui ele vai... A mesma quantidade de linhas que eu tinha, ele transforma em colunas. Então, como que eu vou fazer para buscar essa informação aqui do cliente quando eu tiver uma base de dados dessa forma? Então, você vai usar o PROC H. Então, qual que é a diferença, né? Eu vou chamar a função, né? Aqui eu vou colocar a mesma coisa, né? Vou buscar o valor do cliente, né? O ID do cliente. Aqui, a matriz também, a gente já pode selecionar todo o conjunto. Estou selecionando daquela mesma forma, né? Segurando o CTRL, SHIFT e as setas, né? Aqui eu posso travar também o intervalo. Ok? E agora, está vendo que em vez de ele pedir o número da coluna, ele está pedindo o número da linha, né? A linha que ele vai trazer de resultado, né? Então, por exemplo, ele vai buscar aqui o número do... Ele vai buscar por colunas, né? A referência, né? Esse ID do cliente. E assim que ele achar, ele vai descer a quantidade de linhas que você especificar. Então, por exemplo, o nome é a segunda linha. Então, aqui eu vou colocar dois, né? Ponto e vírgula. E aquela mesma nomenclatura de verdadeiro ou falso que foi no PROC V. E aqui, ó, ele deu não encontrado, né? Porque eu coloquei uma correspondência exata e aqui não tem nenhum valor, né? Mas vamos digitar aqui um valor de um cliente, né? Por exemplo. Veja que assim que eu digitei, né? Ele já buscou essa informação que é o nome aqui. E aqui a gente pode agora, né? Assim que eu já travei, né? Eu posso puxar para os outros campos, né? E aqui trocar o número das linhas, né? Então, o sexo vai ser a linha 4. A idade vai ser a linha 5. E o saldo vai ser a linha 8. E aqui eu já posso formatar como contável. Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui. E caso você tenha alguma dúvida sobre como usar essas funções ou algum problema que às vezes acontecem, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. Obrigado e até a próxima!